Também é a altura ideal para nós nos descontrairmos com a música escolhida pelos nossos DJs, não é? É isso que eles fazem com a playlist, não é? Com todo cuidado. Depois do intervalo vamos até a casa para sabermos quem são os nomeados. Por enquanto vamos ficar com um grupo de dança Soweto's Finest. Eles vão mostrar como é que se dança a música do Big Brother. Vão ouvir uma versão da música Big Brother Angola com Soweto's Finest. Angola, Angola Presta atenção, está aqui o Big Brother Liga o canal, vem com a família em casa Chama os amigos para ver o Big Brother Assiste ao vivo, Angola Big Brother Está aqui o Big Brother É presente só com o final Big Brother 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 Angola 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 Big Brother Eu vou ser o teu prato 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 Tequilo militar É o teu prato Eu vou ser 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 o teu prato ANGOLA, ANGOLA BIG A BROTHER Assiste ao Vipo, ANGOLA BIG A BROTHER Assiste ao Vipo, ANGOLA BIG A BROTHER